Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje é sexta-feira! Cadê o macaquinho da sexta-feira? Uhul! Ei, Ricardinho, tu põe um som, Ricardinho, daqueles animados assim pra gente começar essa sexta-feira, que é o início do fim de semana, né? É o início do fim de semana. Pessoal que tá de foco amanhã, yes! Já conta hoje como sexta-feira é realmente. Um ótimo dia pra você da Zona Norte, um ótimo dia pra você da Zona Sul, um ótimo dia pra você da Zona Leste, bom dia você da Zona Norte, já falei Norte, né? Centro-Oeste, Centro-Sul e bom dia pra você! E hoje, dança sim! Porque eu sei sim outros passos, tá legal? Eu não sei dançar só assim, não. Eu sei dançar assim. Sem fazer também um negócio do espelho, do vidro. Sem fazer robôzinho. É uma coisa assim, meio arrumada, né? Mas o que importa é que hoje é sexta. A gente tá aqui preparando um programa cheio de muitas informações, cheio de alegria, cheio de entrevistas, pra você que quer preparar o seu fim de semana, ficar muito esperto aí, porque a gente vai trazer tudo isso pra você que tem do outro lado. Hoje, como é sexta-feira, Carlinhos está de paletó, né, Carlinhos? Mostra ali, Carlinhos, olha ali. Carlinhos está de paletó, né? Oficialmente, hoje é sexta-feira e ele se arruma assim, gente, na sexta-feira. É sexta-feira! Yeah, yeah! Hoje tem a sua participação, claro, como todos os dias, 3307-3951 e 3307-3952. Tem o nosso WhatsApp, que também tá conectado com você que tá aí do outro lado. O WhatsApp tá esperando pela sua mensagem, pelo seu vídeo. 99153-7959. A gente tá aqui, é pra isso. Não se esqueça das nossas páginas na internet, Facebook, Instagram. A gente lá também atualiza muitas informações. Agora, eu tava aqui fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook da Marcela Rosa. Você que segue a Marcela Rosa, tava acompanhando aí como é que era essa preliminar aqui do nosso programa da comunidade, a prévia do nosso programa da comunidade. E a gente já tá esperando por você. Você que tá aí organizando a filharada pra ir pra escola, né? Ainda dá tempo, deixa todo mundo assistindo o programa. Eu quero aproveitar pra mandar um beijo muito especial pra Rebeca e pra Jamile. São filhas da Tamires, lá do Varejão da Ponta Negra. Ontem eu cheguei lá do bairro Vila da Prata. Ontem eu cheguei lá no Varejão pra fazer umas comprinhas assim, né? Pra casa e tal. Tava todo mundo morrendo de rir por causa da brincadeirinha que fizeram com o meu sapato. Né? A brincadeirinha que fizeram com o meu sapato. Aí veio o Cristiano Loureiro, pregou meu sapato bem ali. Quando eu ia lá atrás do Carlinhos pra poder achar o outro pá que ele estava calçado, sumiu. Colocaram onde? Aqui nessa câmera do Mudo. Né, Mudinho? Tudo bem, Mudinho? Hein? Beleza? Tava lá em cima. E ele me dando um get out dizendo, procura ali no armário aí, Mudinho. Dá um oi aí, Mudinho. Dá um oi aí, dá, meu carequinha lindo. Ô, carequinha lindo. Dá um oi isso. Coisa mais fofa, Mudinho. Quando ele fala mais forte, a gente pensa que ele tá respirando. Que ele tá com falta de ar. Tão mudo que ele é. Olha ali, olha ali, ó. Olha ali, ó. Gostam mais. Aê! E o Cris Loureiro sai de uma baia a outra na edição fazendo assim. O que é? O que é que você olha ali, o Cris? O Cris Loureiro ali, ó. Tá lá na baia da Cris. Dá um oi pra cá, Cris. Olha aí, ó. O cara é aqui também. Deixa ele virar de frente. Tem cabelo atrás, mas olha aí na frente, ó. O tamanho dessa testa. Ele já tá indo, Gisiel. A Gisiel que tá lá, aí tá querendo chamar ele pro suíte. Aí coloca essa música. Vamos lá, vamos pro agora premiado? Gente, olha. Fim de semana, pé de peixe. O que é que tá fazendo falta? Eu não vou dizer, não. Olha, menino, quando tá assim, escondendo. Eu não vou dizer, não. Eu quero saber, não. O que que é, entendeu? Por que que eu não posso falar? É, então, não dá pra dizer, né? Mas, pra você que tá com aquele vazio no peito, aquele vazio assim, dizendo, que parece que tá descendo pro estômago e tá dando um vazio no estômago, nesse fim de semana tem peixaria do Almirante. E você que pode ganhar hoje no Agora premiado, pode ir lá comer hoje ou no fim de semana. Peixaria do Almirante, onde tem aquela vista maravilhosa do nosso querido Rio Negro. Eu quero mandar um beijo. Foi o Adenilson que ganhou ontem? Hoje tem peixe novo, não é isso? Calma aí, que eu vou mandar o beijo ainda. Vou mandar o beijo de novo. Esqueci desse beijo aí que o Lua pediu, pra dona linda Alva Mangabeira. E também para a Silva. Depois eu mando esse beijo. Vamos falar agora rapidinho. Volta aí, volta aí. Volta aí, o Tepe. Volta aí, o Tepe, que depois eu mando esse beijo. Agora eu quero falar do nosso peixaria do Almirante. Um beijo pro Sidney. E um beijo pra Carla Alencar. Que são os dois que fazem a peixaria do Almirante ficar assim, deliciosa. Deliciosa tanto na vista, porque é um lugar agradabilíssimo, um lugar assim maravilhoso. E deliciosa também, porque a comida de lá... Foi o Adenilson Silva que ganhou ontem. Tá aí ele, ó. Fez uma festa que a gente gosta é assim, lá da Cidade do Leste. Fez uma festa espetacular e ele veio buscar. Vai lá comer, viu, Sidney? O Adenilson tá indo lá, pelo espectador do Agora Tratar, tem tratamento VIP lá. E você que tá em casa pode também ganhar o seu peixaria do Almirante. Seu vale pra duas pessoas, vale almoço pra duas pessoas. Dois pratos o Sidney já paga. Leva a família toda e divide lá o resto da família. Dá pra pagar lá, fazer o pagamento do resto da família. Mas dois pratos é com o Sidney. Não se preocupa com o Sidney e financia. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos telefones pra contato, pra você participar do Agora Premiado. Não adianta mandar recado pelo WhatsApp, dizendo... Agora premiado no WhatsApp. Não! Não adianta, porque não tem Agora Premiado pelo WhatsApp. O nosso Agora Premiado é pelo 3307-3951-3307-3952. Agora, quando a pessoa, que eu digo alô lá e a pessoa não responde peixaria do Almirante, aí a gente faz uma promoção rapidinho pelo WhatsApp, que só acontece no final, tá bom? E normalmente acontece, eu tô me lembrando aqui, com o bolo, porque a pessoa tem que ir buscar no mesmo dia, que a gente não pode deixar o bolo dormido aqui. Deixa o bolo pra você em casa comer. Ok? Tem vídeo hoje, porque tem vídeo a semana toda e hoje não é diferente. A gente também precisa mandar o vídeo. Hoje tem vídeo lá do Santo Antônio, é o Christopher Henrique, de 7 anos. Vamos conferir? Eu adoro quando tem esses vídeos de criança, porque elas são maravilhosas. Gostosa da tia, que eu tinha que voltar de assim, de muito. Vamos acompanhar aqui, vai lá. Bom dia, problema agora! Eu queria te falar... O meu nome é Christopher, eu queria te falar uma coisa, Marcelo, eu sou muito teu fã e que eu assisto o programa. Sempre quando eu chego da aula. Um beijo, mas eu mando de câmera lenta e câmera explodida, eu acho melhor em câmera lenta. E o meu nome é câmera explodida, quer? Ela disse que dá vontade de morder, ele assiste o programa depois que ele chega da escola, e ele mandou dois beijos, um beijo em câmera lenta e o outro todo explodido. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Vou te mandar um beijo em câmera lenta então, Christopher. Ela vai clarear depois, minha gente, a sobrancelha. Se preocupa não, depois ela clareia. Beija em câmera lenta pro Christopher. Eu não disse que dá vontade de morder, olha aqui, ó. Se tu aparece na minha frente, Christopher, eu vou te morder, ainda faz a propaganda dos desodorantes da Gillette. Isso é que importa. Um grande beijo pra toda a família do Christopher e, claro, também pro Christopher. Eu quero mandar um beijo, põe os beijos aqui rapidinho, direto, eu vou mandar logo esse beijo aqui, que o Luan, lá do nosso cabeleireiro, o Luan, pediu pra mandar um grande beijo pra... Tá organizando o TP, calma, é? Um beijo para... Ok, Luan, pediu um beijo pra Lindalva Mangabeira e também pra Silvia e o Jonatas Arcos, do Armando Mendes. São primos do Luan e não perdem um dia o programa da comunidade. Beijos para todos, tá Luan? Depois tu vem aqui, dá só um retoque aqui desse beijo que eu tinha na orelha, tá? Com você que tá assistindo o programa aí de dentro do camarim, tá? Depois tu vem aqui. É, brincadeira, não precisa vir não. Vamos lá, vamos para os destaques de hoje, você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer pra você hoje, agora, nesse momento, o que a gente preparou pra você. E, gente, olha, infelizmente tem notícia muito triste, cabo da polícia militar é morto a tiros na Cidade Nova. Segundo a polícia, três homens chegaram atirando no cabo da PM, que foi atingido com quatro tiros. Ele ainda reagiu, uma das pessoas, um desses homens que estavam ali, ainda foi alvejado também, olha aí, ó. Esse é o cabo, um dos homens foi alvejado e morreu na hora, os outros dois estão foragidos. O cabo recebeu atendimento, chegou a ser levado pro 28 de agosto, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. A gente vai trazer também essas e outras informações. Esse é o suspeito, diretor. O diretor tá me trazendo a informação aqui que esse cara dá foto é suspeito. Põe aí o suspeito pra mim de novo aí na tela. Um morreu e esse é um dos suspeitos. Põe pra mim a imagem, ó. Esse aí é um dos suspeitos. Agora, por que que ele matou? Qual foi o motivo que ele matou o PM? A gente ainda não sabe, mas a delegacia especializada em homicídio e sequestro tá apurando o caso pra saber a motivação. Que a motivação é que vai determinar e vai delinear quanto tempo ele vai receber de pena aí. Esse aí é o policial na hora que ele foi alvejado, infelizmente. Tá aí a foto do policial que estava lotado no Tribunal de Justiça do Amazonas, no TJ. E a gente vai trazer destaque pra você hoje dessa história. A gente também traz informações de saúde, infelizmente, mais um caso de microcefalia relacionado com o Zika vírus é registrado aqui na capital. Já está chovendo e muito. Já tem muita água caindo do céu e se você não cuidar da sua casa, com reservatórios, com recipientes que possam empossar essa água que tá caindo, a gente vai ter mais problema com a Aedes aegypti. Vamos se ligar nisso aí, viu, minha gente? Porque, por exemplo, o Zika vírus causa uma sequela que é pro resto da vida. E quem leva o Zika vírus de um lado pro outro é o Aedes aegypti. Então vamos ter cuidado com isso. A gente também vai trazer notícias do lado de Parintins. Chega lá na ilha o corpo da empresária que morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. Na Venezuela a mulherada vai pra lá pra fazer cirurgia mais econômica, pra fazer cirurgia mais barata. E aí vem pra cá, quando consegue chegar na cidade, chega num estado muito crítico. E a maioria dos médicos tem muita dificuldade pra lidar com isso, porque ele tá fazendo um pós-operatório de um cidadão que fez uma cirurgia, que às vezes cometeu algum erro médico, alguma falha no procedimento. E infelizmente, esse foi o caso da empresária lá de Parintins, fez a cirurgia lá na Venezuela e morreu na mesa cirúrgica. A gente terminou as entrevistas, você que tá acompanhando aí o programa da comunidade, a gente terminou as entrevistas dos nove eleitoráveis, dos nove candidatos à Prefeitura de Manaus esse ano. A gente vai trazer agora, a partir de agora, muitas informações e material sobre essas eleições de 2016 e sobre a cobertura da TV em tempo. A gente vai trazer informações pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente e principalmente aí como é que vai ser a cobertura das eleições em todo o SBT. Nós somos afiliadas, nós somos afiliadas do SBT, você tá acompanhando aí a redação lá do SBT de São Paulo, como é que funciona, todo mundo também nessa agitação que você vê no nosso dia a dia aqui. Olha aí o jornalista Carlos Nascimento, que a Marcela Rosa conversou com ele e vai trazer nessa reportagem como é que vai ser essa cobertura. A cobertura tanto da afiliada TV em tempo aqui em Manaus, dos candidatos à Prefeitura e vereadores também, quanto lá do SBT de São Paulo e como é que vai ser toda essa cobertura. Isso e muito mais, você acompanha agora no programa da comunidade dessa sexta-feira que já tá no ar. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não.